Estamos de volta e você que está aí do outro lado presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. 11 horas 23 minutos. O que é que você estava falando do penteado da Márcia Lasma? Está muito bonito. Para o carnaval está ótimo. O que é que foi que você disse? Olha, não pode não? Mas eu posso. Eu? Eu posso. Olha, Marcinha, sabe o que a Luana estava falando aqui de você? Seu penteado está sensacional. Sensacional. Está tipo assim, penteado de rainha de bateria. Isso, gente. Foi isso mesmo. O penteado de rainha de bateria, aliás, foi uma das máximas da primeira noite de desfile ontem no Sambódromo do Grupo de Acesso, Grupo C, que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Solta aí, diretor. A concorrência é feroz, uma vez que a melhor delas vai subir para o Grupo B no ano que vem. Cada escola teve 30 minutos para se apresentar e só podiam ter um carro alegórico. A primeira a desfilar foi a Tradição Leste. A agremiação trouxe como tema os 120 anos da abolição da escravidão. 850 brincantes espalhados em 10 alas coloriram a Avenida do Samba. Depois foi a vez da Ipichuna. A escola tinha como tema a luta pela juventude. Mesmo com os repasses reduzidos, eles buscaram inovar na avenida para garantir um lugar no Grupo B. Nós estamos pequenininho. Eu digo que nós estamos renascendo das cinzas. A Ipichuna começa hoje um processo de crescimento, num gráfico ascendente. É isso. Logo no início do desfile da Ipichuna, o carro que representava o enredo travou e ficou parado por um tempo. Foi preciso que os brincantes da ala coreografada descem continuidade até que o problema fosse resolvido. Os jurados estavam bem atentos. Na concentração, a Leões do Barão Açú contava os minutos para desfilar. A escola veio nas cores laranja e prata para falar das Olimpíadas, com 800 brincantes e 7 alas. A noite encerrou com o desfile das escolas Império do Mauá, uma cidade independente do coroado e gaviões do parque. E ainda falando de carnaval, sabe que esse fim de semana vai ter aí muito show de bola, muitas bandas e uma das bandas que vai bombar no Vieira Alves é a banda do gargalo. Eu estou aqui com o Wilson, que vai explicar para a gente, o Wilson Monteiro, que vai explicar para a gente como é que vai ser a banda, como é que vai ser esse show. Bom dia, Wilson. Bom dia, pessoal. Bom dia aí, os ouvintes. A nossa banda começa agora domingo às 15 horas da tarde, tá? Com mais de 10 horas de duração, mais de 7 atrações, né? Trouxemos aqui uma das atrações que vai se apresentar, tá? É lá no Vieira Alves mesmo, no gargalo, tá? Então a gente aguarda vocês aí para mais esse evento. Vai ter abadá, né? Nós temos abadá, tanto na parte VIP quanto na parte de pista, tá? É R$30 a pista e R$130 a área VIP. E as vendas? Como é que estão as vendas? Surpreendente, tá? Pelo quinto ano consecutivo, né? Que nós estamos aí comemorando tanto o aniversário do gargalo quanto o aniversário do Edu Guedes. Que vai ser domingo, é? Aniversário do Edu Guedes eu já sei que vai ser domingo, porque quando eu estava aqui conversando com a Mara sobre o aniversário do meu pai, ele disse o meu é domingo, já se consulta. Vou mandar um beijo, peixe, o coração explode para você, viu? Vou mandar um beijo. E aí vocês já estão comemorando também o aniversário do gargalo, Edu. Isso, é uma comemoração dupla, né? O quinto ano dessa banda, com o aniversário aí do Edu, que é nosso parceiro. Então a gente está aí... Que desfilou, que desfilou comigo em 98, a long, long time ago, né? Olha, o Caboclo foi lá, ressurgiu lá, foi lá para os profundos das lembranças e descobriu, e me lembrou aqui que a gente desfilou há muito tempo, né? Faz tempo, viu, Caboclo? Deixa para lá, Bafa. Então, pessoal, vocês que estão vendo o número aí, pode ligar, passar o WhatsApp, que estão concorrendo aí a 5 Abadais. Pode falar o número. Está na nossa banda, é o 991537959. Ah, é o nosso, ok. Olha só, ele vai colocar o telefone para contato dele, para você que quer comprar lá, para ir para a banda lá do gargalo, que vai começar às 3 horas da tarde no domingo. E trouxe para a gente 5 Abadais, para quem quiser ir também para a banda do gargalo, que a gente vai sortear pelo nosso WhatsApp. 991537959. Manda uma foto, é isso, Ivã? Pode ser? Manda uma foto. Se você tiver qualquer coisa em casa de carnaval, eu sei que já tem muita gente que tem, inclusive eu tenho uma peruca rosa aqui para quem quiser ir prestado, tá? Você vai fazer a foto e vai mandar para o WhatsApp do Agora, que a gente vai dar aqui 5 Abadais para a banda do gargalo, que vai ser no domingo, comemorando o aniversário do Edu Guedes, que desfilou comigo em 98 e da banda do gargalo também, que é um super show que tem todos os dias em casa de show, que tem lá no Vieira Alves. Pronto. É isso? Isso. Falei tudo direitinho? Tudo direitinho e tanto parabéns. Quanto tempo tem o gargalo? Nós temos 5 anos, comemorando agora 5 anos, agora dia 7 também. E o Edu está desde o início? Desde o início, é nosso parceiro aí, sempre, todo final de semana, a gente está com ele junto aí. Então me presta aqui o microfone que eu vou lá conversar com o Edu Guedes, que eu quero saber se ele ainda desfila. Sacanagem, né? O que foi que mandou tu lembrar, né? Eu que fui lembrar, né? Tudo bem, Edu? Peraí, que eu vou ficar onde, diretor? Aqui, tá bom? Ok. Tá ótimo. Eduardo, Dudu, e aí? Canta desde quando? Depois tu parou de desfilar e do Guedes, tu começou a cantar quando? Não, quando eu desfilava eu já tocava com as bandas, né? Mas em 2000 eu comecei a me meter a cantar, entendeu? E estou até hoje. Canta bem, né? Porque ele estava passando aqui o som, gente, ele canta muito bem, né? Estou enganando, né? Não, está enganando nada, não. Estou enganando. Vai tocar no domingo aí, lá na banda, de 3 até as 10 da noite, é isso, né, Wilson? A banda começa às 15 horas, a gente entra às 22 para encerrar. Nós vamos fechar com chave de ouro lá, fazer aquele sertanejo elétrico gostoso, bacana, que a galera já conhece. Tu quer passar mais alguma agenda de show? Depois do domingo vai cantar onde, vai tocar onde? Tem alguma previsão? Aí eu tenho que fechar a outra semana ainda, não sei. Tem que esperar. Me presta aqui, Tominho. Mais, mais, assim, o pessoal pode conferir, entrar no nosso Facebook, né? Edu Guedes Cantor, ou então no Instagram, é arroba Edu Guedes Cantor. E lá a gente está sempre colocando a nossa agenda, tudo o pessoal já conhece. Ele pode acessar agora aí a nossa página, hein? Olha, o diretor colocou aqui o telefone, eu olhei justamente para saber isso. O diretor colocou o telefone lá do Wilson para poder dar informações sobre a banda que vai acontecer no domingo. 98106-6449-99195-4121. Acertei! O pessoal não enxerga de longe, entendeu? É, é a idade, assim. É bom que passa para os dois o tempo, tá? Deixa de graça. Esse aqui é o Fudinho, mentira. Como é teu nome, Caboclo? Sidney, o Fly... Ah, tu fala! Tu fala, né? Vai, fala aí. É o Sidney, o Fly Baterista. É o Fly Baterista, estava aqui todo dificultoso para dar entrevista. Você disse, ninguém vai falar comigo não, mas como que eu não ia falar, né, pai? Dá uma canjinha aí. Eu só agradecer por ter convidado a gente aqui da banda do Edugués. Imagina, a gente está aqui a pressa. Me empresta aqui a batuta. Pronto, eu já toquei alguma coisa. Eu já quebrei o gato. Que tarde, eu já me empurra. Bate aqui, aqui pisa, né? Baqueta, eu falei o quê? Baqueta, eu falei baqueta. Vocês que ouviram errado. E você? Eu sou o Alan Fernandes. Tem nada a ver com o Javã, não, né? Não, não, não. Alan Fernandes, cadê? O que é que tu faz na banda? Eu toco percussionista. Eu sou percussionista. Bate aí, deixa eu ver esse trocamento. Ok. Então a gente vai juntar o Fly, o Edu e o percussionista, que não é parede de Javã, mas tu desfilava também não, né? É parecido. Ok. Só tu, né, que desfilava, né? Ainda bem que a gente saiu dessa vida. Por que que tu entregou? Pra que que eu fui lembrar isso, né, cara? Lembrou, cara. Ela falou, eu vou entregar. O bom é que ele tem, quanto tu mede? 1,86. 1,86. Ele tem altura de modelo. Quando eu desfilava, apesar de eu ser alto por causa do meu salto, o pessoal me chamava de pigmec. Eu não conhecia. Sai daí, Ana. Então não dava certo. Agora tu tinha pita de modelo mesmo. Certo que eu tô sentado aqui e ela tá de salto e a gente tá quase no mesmo tamanho. Olha aí, quase a mesma coisa, minha gente. É o truque, né, cara? É o truque. Então vambora lá, vai cantar, vai cantar que eu tô com o modelo. Você é fã modelo, tipo a apresentadora que é no galinho. Vamos lá e você canta. Quantas vezes te liguei, você não atendeu. Eu aqui desconfiado e nem percebia. Você curtindo com a minha cara, com outra pessoa. Se prepare, pare, eu tô malada com a bandida. Você não vai sofrer o que eu sofri. Mas agora vai chorar o que eu chorei. E vai pagar por tudo que me fez. Chora, chora, chora. Chora mais um pouco, chora. E me traiu, então tome o troco. Chora, chora, seu xurito vai chorar. Se quiser ficar comigo, é tão malada cá. Chora, chora, chora. Chora mais um pouco, chora. E me traiu, então tome o troco. Chora, chora, seu xurito vai chorar. Se quiser ficar comigo é tomar lá da cá E quantas vezes te liguei e você não atendeu Eu aqui desconfiado e nem percebia Você curtindo com a minha cara com outra pessoa Se prepare para eu tomar lá da cá bandida Você não vai sofrer o que eu sofri Mas agora vai chorar o que eu chorei E vai pagar por tudo que me fez Chora, 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 chora mais um pouco Chora e me traiu, tô com o meu troco Chora, chora, se eu choro e tu vai chorar Se quiser ficar comigo é tomar lá da cá Chora, 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 chora mais um pouco Chora e me traiu, tô com o meu troco Chora, chora, se eu choro e tu vai chorar Se quiser ficar comigo é tomar lá da cá E é sucesso Chora, chora, chora Chora mais um pouco, chora E me traiu, então tome um pouco Chora, chora, se eu choro e tu vai chorar Se quiser ficar comigo é tão malada cá Chora, chora, chora Chora mais um pouco, bandida E me traiu, então tome um pouco Chora, chora, se eu choro e tu vai chorar Se quiser ficar comigo é tão malada cá E aí, beleza, vamos fazer mais uma aqui pra galera Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Vendo o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogando essa história no poço e fundo Destrui os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de Pia Mulher do Mundo Agora cê está aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote E você de bombeira, sem ninguém na geladeira Agora cê está aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote E você de bombeira, sem ninguém na geladeira Pra aprender que o Edu não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogando essa história no poço e fundo Destrui os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o título de Pia Mulher do Mundo Agora cê está aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote E você de bombeira, sem ninguém na geladeira Agora cê está aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote E você de bombeira, sem ninguém na geladeira Pra aprender que o Edu não é brincadeira